E também está agora o Elismar Prado, deputado, bem-vindo deputado, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas informadas. Ofício da senhora Marília Carvalho de Melo, secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 4.616 de 2020. Ofícios do senhor Reinaldo Passanese Filho, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 3.428 de 2019 e 4.789 de 2020. Ofício do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 4.172 de 2019. Ofício do senhor Guilherme de Souza Barcelos, diretor de acompanhamento legislativo em exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 4.616 de 2020. Ofício do senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.616 de 2020. Ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.835 de 2020. Ofício do senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.802 de 2020. Ofício do senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 4.933 de 2020, 4.933 de 2020, 21, 5.872 de 2020 e 5.874 de 2020. Ofício do senhor Oswaldo de Souza Marques, coordenador estadual da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, prestando informações relativas ao requerimento 4.934 de 2020. Ofício do senhor Leonardo Batista Silva, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 5.838 de 2020. Ofício do senhor Rodrigo Pacheco, senador do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 5.871 de 2020. Ofício do senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações, de Estrada e Rodagem, prestando informações relativas ao requerimento 6.995 de 2020. Ofício do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos números 6.996 de 2020, 6.997 de 2020, 6.998 de 2020, 6.999 de 2020, 7.000 de 2020, 7.001 de 2020, 7.026 de 2020. Ofício do senhor Sérgio Gusmão Sushou Toski, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., prestando informações relativas ao requerimento 7.017 de 2020. Ofício do senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos números 7.021 de 2020, 7.022 de 2020, 7.024 de 2020. Ofício do senhor Bruno Travassos, chefe de assessoria especial para assuntos parlamentares do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento 7.023 de 2020. Ofício do senhor Hugo Oliveira, assessor para assuntos institucionais do Ministério de Minas e Energia, prestando informações relativas ao requerimento 7.023 de 2020. Ofício do senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem, prestando informações relativas ao requerimento 7.025, 7.026 de 2020 e 7.025 de 2020. A presidência comunica ainda o recebimento de requerimento do deputado Fernando Pacheco, renunciando à relatoria do Projeto de Lei Complementar nº 30 de 2009. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta os projetos de lei complementar nº 57 de 2016 e 30 de 2019 e os projetos de lei nº 2.513 de 2015 e 736 de 2019, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat, online, a qualquer momento. Eu indago aos deputados se poderemos fazer a votação em bloco. Registro também a presença do deputado Mauro Tramonte, que está online na reunião. Então, não havendo manifestação contrária, poderemos fazer a votação em bloco dos requerimentos. Requerimento de nº 4.647 de 2020, turno único, requer ser encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a forma de gestão de condomínios do programa Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte, bem como sobre as formas de regulamentação dessa gestão, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de nº 4.726 de 2020, turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará, pedido de informações nos termos demandados à comissão durante a reunião realizada em 5 de 2 de 2020, sobre o plano diretor municipal, esclarecendo-se se há processo de atualização ou revisão de plano existente, tendo em vista a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, especialmente diante dos prejuízos decorrentes das fortes chuvas que atingiram o município e toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento de nº 5.537 de 2020, turno único, de autoria do deputado doutor Paulo, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Amélia Simões, mãe do prefeito de Polso Alegre. Requerimento de nº 5.663 de 2020, turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de julho, anunciação Lacerda. Requerimento 5.708 de 2020, turno único, de autoria do deputado Carlos Henrique, requer seja encaminhado ao presidente da Associação Mineira de Municípios, pedido de informações sobre o plano de desenvolvimento para o Vale de Actiônia, para os territórios do Alto e do Médio, Baixo Jequitinhonha, bem como todas as ações encetadas pelo programa, e quais foram os indicativos, sugestões e soluções para o plano apresentou. Requerimento 6.068 de 2020, turno único, de autoria do deputado Selim do Sintrossel, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Hamilton Dias de Moura. Requerimento 6.235 de 2020, turno único, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requer seja encaminhado ao prefeito de Uberlândia, pedido de informações sobre a regularidade e a legalidade dos cercamentos realizados no loteamento do bairro Alto, o Moarama, onde uma praça pública foi cercada, impedindo o acesso da coletividade ao bem de uso público e comum, apresentando-nos, se existente, o objeto jurídico por meio do qual foi realizada a concessão pela administração pública municipal e consequente afetação da finalidade da referida praça para fins de uso especial nos termos da lei vigente. Requerimento 6.271 de 2020, turno único, de autoria do deputado Gustavo Mitri, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Jorge Antônio Pereira de Mello, delegado de polícia aposentado, ocorrido em 11 de nove de 2020. Requerimento 6.289 de 2020, turno único, de autoria do deputado Gil Pereira, requer seja encaminhado ao governador do estado, pedido de providências, para que seja firmado termo de compromisso ou termo de concessão entre o estado e município de Montes Claros, com vistas a impedir a venda da Praça Santa Clara, localizada na rua Sebastião Duarte, 310, bairro Morada do Sol, nesse município. Ressaltando-se que tal termo deve também assegurar ao município a possibilidade de realizar ampliação, reforma e manutenção da referida praça. Requerimento 6.379 de 2020, turno único, de autoria da deputada Andréia de Jesus, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará, pedido de providências para que sejam apuradas possíveis ocorrências de danos ao meio ambiente e aos interesses sociais coletivos da população de Sabará, em decorrência ao tráfego diário em horários de pico, de inúmeras carretas de grande porte da empresa Fleuris Global Mineração Limitada, no bairro Paciência. Requerimento 6.380 de 2020, turno único, de autoria da deputada Andréia de Jesus, requer seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, em Sabará, pedido de providências para que se verifique a possibilidade de instaurar inquérito civil com o objetivo de averiguar possíveis danos ao meio ambiente e aos interesses sociais coletivos da população desse município, em decorrência ao tráfego diário de inúmeras carretas de grande porte em vias de acesso utilizadas pela empresa Fleuris Global Mineração Limitada, no bairro Paciência, prejudicando o trânsito e a segurança e qualidade de vida das pessoas que trafegam e residem no local. Requerimento 6.646 de 2020, turno único, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Trovão Vitor de Oliveira, que foi prefeito de Pedra Bonita por quatro legislaturas de autoria da Comissão de Administração Pública. Requerimento 6.647 de 2020, turno único, de autoria da Comissão de Administração Pública, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Henrique Gardingo, aos 103 anos de idade, avô do senhor Fabinho Gardingo. Requerimento 7.133 de 2020, turno único, de autoria do deputado Gustavo Santana, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Dantas, ocorrido em nove do doze de 2020. Requerimento número 7.757 de 2021, turno único de autoria do deputado Gustavo Mitre, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Carlos Gonçalves da Fonseca, o Carlinhos, prefeito de Itaiandu, ocorrido em 24 de 4 de 2021, nesta cidade. Requerimento 7.943 de 2021, turno único, de autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, Requer seja formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA, pelo lançamento da cartilha de soluções para os municípios em parceria institucional com a Associação Mineira de Municípios, AMM. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto pela aprovação, presidenta. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. E como vota o deputado Mauro Tramonte? Deputado Mauro Tramonte não está compondo o coro. Como eu voto, voto sim aos requerimentos. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos... Aqui já foi. Agora tem... Requerimento de número 6.610 de 2020. Deputado que esse subscreve nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a integração do serviço de transporte por táxi na região metropolitana de Belo Horizonte. De autoria do deputado, professor Wendel Mesquita. Também nós vamos votar em bloco, né? Requerimento de número 6.685 de 2020. Requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater sobre os problemas dos serviços prestados pela Copasa na região metropolitana em relação à falta de água, esgoto a céu aberto e a demora para se tampar os buracos feitos nas vias de acesso à cidade após a realização de manutenções nas redes. Requerimento de autoria do deputado, professor Wendel. Requerimento de número 6.794 de 2020. Requer seja realizado voto de congratulações com a comunidade Uberaba, na pessoa do prefeito Paulo Pial, pela comemoração do aniversário de 200 anos desse município. De autoria do delegado, Eli Grilo. Requerimento de número 6.797 de autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a biossegurança no transporte coletivo de Belo Horizonte e a região metropolitana diante do avanço do coronavírus. Requerimento 6.894 de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de informações para definição do cronograma da obra de construção da rede interceptora de coleta de esgoto da região do bairro Antenas, passando pelo bairro Brasília até o bairro Jardim Santa Rosa, no município de Sarzedo. Requerimento 7.060 de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requer seja realizada audiência pública para debater sobre o relacionamento da empresa Vale em relação ao município de Brumadinho. Predomina após evento fatídico do córrego do feijão para o município de Brumadinho. Uma situação difícil em todos os sentidos. Requerimento de autoria do deputado coronel Henrique, de número 7.088, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município, de três corações para debater os impactos de uma eventual saída da escola de sargentos das armas. Armas de três corações. Requerimento de número 7.089, de autoria do deputado coronel Henrique, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos de uma eventual saída da escola de sargentos das armas. de três corações, pela sua importância econômica, social e histórica para a população. Entendi, são dois requerimentos, deputados. Um que seria feito com a mesma proposta, um seria feito na Assembleia Legislativa e a proposta do outro ser feito na cidade de Três Corações. Requerimento 7.096, de autoria da deputada Marília Campos, deputada que seja encaminhada nos termos regimentais, seja encaminhada à Prefeitura de Contagem, pedido de providências para melhorias no asfalto, passeios, lombadas, de pedestres, na Avenida Tito Fungêncio, bairro industrial em Contagem. Isso. Requerimento de número 7.251, de 2020, de autoria do deputado Betão, requer seja encaminhado a Nela Linhas Aéreas em Brasília, pedido de providências para que considere a requisição para operar voos diários em Belo Horizonte, Minas Gerais e Juiz de Fora. Importante frisar que a rota solicitada esta inoperante, está inoperante há cerca de dois anos, sendo que havia grande demanda na ligação aérea entre a zona da Mata Mineira e a capital do Estado. Requerimento de número 7.414, de 2020, de autoria do deputado professor Irineu, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Matheus Leme, pedido de providências para que garanta o abastecimento de água para os moradores da rua Antônio Roque, no bairro Tiradentes, que não possuem rede de água. Requerimento de número 7.571, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer seja realizada audiência pública para debater a COPASA sobre todas as informações da obra de estação de tratamento do município de Sarzedo, quanto a importância da qualidade de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário. Requerimento de número 7.977, de autoria do deputado Marquinho Lemos, requer, nos termos regimentais, audiência pública para discutir os danos causados pelo aterro ilegal de agrotóxicos da empresa Aperan, na comunidade do Mantingueiro, no município de Itamarandiba. Requerimento de número 8.093, de 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer, nos termos regimentais, audiência pública para debater as medidas para duplicação MG040, bem como pavimentação de trecho da referida rodovia. Requerimento de número 8.120, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que requer seja realizada audiência pública para debater e apresentar o projeto para construção do rodoanel metropolitano. Requerimento de número 8.129, de autoria do deputado Betão, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Casa Civil, da Presidência da República e ao Ministério de Desenvolvimento Regional, pedido de providências para que o governo federal reconheça, de forma celere, quando solicitado por parte das prefeituras, a situação de emergência e de calamidade dos municípios mineiros atingidos, nos últimos dias, pelas fortes chuvas que provocaram destruição e enormes prejuízos a cidadãos comerciantes, além de significativos danos à infraestrutura do local. Requerimento de número 8.130, de autoria do deputado Betão, que requer, seja encaminhada ao Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais e à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, pedido de providências para que esta Coordenadoria Estadual planeje a execução de plano de contingência e mitigação nas cidades atingidas nos últimos dias, pelas fortes chuvas que provocaram destruição e enormes prejuízos aos cidadãos comerciantes, além de significativos danos à infraestrutura local. Requerimento de número 8.133, de autoria do deputado Marquinho Lemos, requer, seja realizada audiência pública para debater a situação dos municípios mineiros, novamente atingidos pelas chuvas. Requerimento de número 8.178, de 2021, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer, seja realizada audiência pública para debater no escopo desta comissão os impactos para os municípios afetados pelo Rua do Anel, especificamente aqueles abrangidos pelo trecho da Alça Sul. Requerimento de número 8.203, de autoria do deputado Gustavo Santana, requer, seja realizada audiência pública para debater a respeito dos bloqueios e sequestros de valores que os municípios e sequestros de valores que os municípios estão sofrendo nesse início de gestão, em virtude de precatórios. Requerimento de número 8.717, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer, seja realizada audiência pública para debater os impactos para a continuidade da política habitacional desenvolvida pela Companhia Habitacional do Estado de Minas Gerais Coab, nos municípios mineiros, em caso de extinção da estatal pelo Governo do Estado. Requerimento de número 8.760, de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais CEMIC, pedido de providências para que seja realizada instalação completa de iluminação pública em toda a extensão do território do povoado de Jambreiro, no município de Diamantina. Parte dessa localidade, suas residências, contam com iluminação pública, porém é necessário a ampliação para toda a sua totalidade, direito público e garantido por lei. Em votação, o requerimento, os requerimentos, como vota o deputado Fernando Pacheco. Eu voto pela aprovação de todos os requerimentos em bloco, presidente. Como vota o deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Eu também voto sim pela aprovação dos requerimentos aqui apresentados. Portanto, os requerimentos estão aprovados. Eu quero passar a presidência ao deputado Fernando Pacheco para apresentação de requerimento de minha autoria de requerimentos. Bom dia a todos os deputados, todas as deputadas presentes, bom dia a todos os funcionários, todas as funcionárias presentes e bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu solicito de pronto que a autora dos requerimentos possa fazer a leitura dos mesmos. Com a palavra a deputada Rosângela Reis para a leitura dos requerimentos. Eu agradeço oportunidade deputado Fernando Pacheco de poder aqui apresentar também alguns requerimentos de minha autoria. requerimento de número seis mil quinhentos e noventa e seis requer nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Belo Oriente pelo aniversário do município. Requerimento seis mil quinhentos e noventa e sete de dois mil e vinte também apresento aqui o requerimento que seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Nova Era pelo aniversário do município. Requerimento de número seis mil quinhentos e noventa e oito que seja formulado voto de congratulações com a comunidade São Domingos do Prata pelo aniversário do município. Requerimento seis mil quinhentos e noventa e nove que seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Dom Cavate pelo aniversário do município. Seis mil e seiscentos que seja formulado voto de congratulações com a comunidade Alvarenga pelo aniversário do município. Seis mil seiscentos e um que seja formulado voto de congratulações com a comunidade Santa Luzia pelo aniversário do município. Seis mil seiscentos e dois que seja formulado voto de congratulações com a Comunidade Serra Azul de Minas, pelo aniversário do município. 6.603, que seja formulado voto de congratulações com a Comunidade Virginópolis, pelo aniversário do município. 6.604, que seja formulado voto de congratulações com a Comunidade de Engenheiro Caldas, pelo aniversário do município. Requerimento de número 6.711, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para que sejam viabilizadas de forma urgente. 6 vigas de 18 metros para a construção de ponte derrubada pelas chuvas no município de Paba. Também, requerimento 8.537, que seja realizada audiência pública para debater sobre a possibilidade de que os municípios da região do Vale do Aço, assim como as demais regiões do Estado de Minas Gerais, possam solicitar ajuda internacional para aquisição de respiradores, sedativos, kits de intubação e insumos médicos para auxiliar no combate à Covid-19. Esses são os requerimentos, presidente. Em discussão, os requerimentos lidos. Não havendo discussão, em votação, os requerimentos pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Nesse caso, como vota o deputado Enismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Rosângela Reis? Presidente, voto sim pela aprovação dos requerimentos. Eu, Fernando Pacheco, deputado, como presidente, também voto sim pelos requerimentos da deputada Rosângela Reis, votada em bloco. Requerimentos votados, devidamente aprovados. Neste momento, devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Eu quero agradecer, presidente, e gostaria de indagar os deputados se querem manifestar algum posicionamento aqui frente a esta reunião. Então, deixo aqui para as considerações em aberto, de V. Exª e também do deputado Enismar, que possa manifestar. Eu gostaria de dizer que nós estamos retomando aí as atividades da comissão, e temos aí muito trabalho pela frente. Depois de um período aí de um momento de pandemia, que todos nós sofremos, e tivemos aí várias perdas nesse período aí, desses meses, que nós tivemos aqui com a Assembleia fechada, com os comércios fechados. Nós tivemos aí várias pessoas aí ligadas a nós, que nós tivemos entes queridos aí, vidas perdidas pela Covid. E agora, esse trabalho de recomeçar com Minas Gerais, recomeçar aqui as atividades legislativas para nós, graças a Deus, graças a Deus, nos traz uma grande esperança para que as coisas retomem. Nós vimos aí que o comércio, ele foi totalmente atingido, as pessoas também estão reiniciando o trabalho, e nos requer aí desafios enormes para que nós possamos aí trabalhar os projetos. Tem os projetos importantes aqui na casa, tramitando, e esses projetos aí vão trazer aí grande apoio para os micro e pequenos empreendedores, vão trazer para o Estado, projeto de suplementação aqui do Estado de Minas, que está aqui tramitando. Então, vai trazer aí grande apoio, e devido a essa importância aí dessa atuação, e essa retomada nossa com as atividades aí, eu quero também contar com a participação de vocês nesta comissão, para que nós possamos aí desempenhar um trabalho a várias mãos, e que a gente possa aí dar o retorno que a nossa população do Estado de Minas Gerais espera que nós façamos. Então, nós estamos aí nessa retomada, e se Deus quiser as coisas vão se encaixando e vão entrar aí nos trilhos para o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais. A nossa esperança aí são os recursos aí, os acordos que o governo está fazendo, com a Companhia Vale do Rio Doce, que refez a realização aí desse acordo de 37 bilhões, os recursos vindos da saúde, e também o governo tendo essa credibilidade e de estar fazendo esses pagamentos em dia dos hospitais, que é de fundamental importância. Eu quero ressaltar aqui os profissionais da saúde, que enfrentaram uma grande batalha, uma grande batalha, exaustivamente, muitos aí cuidando das suas famílias, exaustivamente fizeram um trabalho de excelência. Houve muitas perdas também de profissionais dessa área, que contraíram a Covid, mas é isso, nós temos que retomar, trabalhar com esperança, com determinação, com coragem, com força, e desejar aí também, deputado Fernando, frente aos seus desafios aí, do seu mandato, deputado também Elismar, frente a esse desafio do mandato, nós podemos aí seguir em frente. Presidenta, pela ordem. Sim? Eu quero hipotecar todo o apoio à sua presidência, e estaremos à disposição aqui no interior, nas nossas regiões, para fazermos audiências públicas, para fazermos produção de soluções, para enfrentarmos uma situação que se apresenta, em breve, ter até uma terceira onda, e a gente ainda não consegue ter autonomia. Então, eu queria que essa comissão, que eu reputo, seja uma das mais importantes da casa, até porque eu tenho um perfil muito municipalista, muito regional, muito do interior, eu queria, sim, ser solidário com toda a condição de necessidade que você precisar, para nós produzirmos no interior, nas regiões, nos municípios menores, tudo que está sendo devidamente reportado a cidades grandes, para que tenha a isonomia, a igualdade, pelo menos na informação. Haja vista que nos recursos, não é assim que funciona, e a gente luta constantemente para que isso possa mudar, mas, enquanto não muda, a gente tem que tentar. Então, eu quero, nas tentativas, que eu puder ser útil, estar ao seu lado para ajudá-la e levar para o município as informações, e ir atrás de informações também, lutar pelos recursos financeiros, recursos materiais, e todo o incremento para mudarmos essa realidade. Eu acho que o governo do Estado, ele deveria atuar mais na área da saúde, eu vejo pouca participação do Estado, ele só funciona basicamente como intermediário do governo federal, nas vacinas, que a Javice também não está tendo um desenvolvimento legal, mas nós, como comissão, podemos fazer um projeto de intervenção. na LDO, na LOA, e nas ações do dia a dia para esse enfrentamento, que, infelizmente, não sinaliza com expectativa de melhoria, pelo contrário, estamos na iminência de enfrentarmos uma terceira ONU. Então, eu quero estar pronto para servir à presidência dessa comissão e a todos que tiverem ideias e proposições para o interior, para a região do nosso Estado, que é muito extenso, poder ter vez e voz. Então, dessa forma, presidente, eu estou à sua disposição, à disposição do Elismar Prato, de todos os membros da comissão, para juntarmos forças em defesa do município, da regionalização. dessa forma, então, eu quero deixar o meu apoio irrestrito à sua presidência e à condução de todo o contexto da comissão, de todos os efetivos. Então, contem comigo, eu estou aí para levar para o interior e para a região aquilo que é direito dela, é direito de todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Vossa Excelência colocou aí a importância de chegar mais vacinas para o nosso Estado e nós temos que cobrar mesmo, porque está muito lento esse processo aí da chegada das vacinas. É com as vacinas que a nossa esperança para resolver aí e para que a gente não tenha essa terceira onda que hoje estão se falando realmente dela chegar. Então, acho que nós já perdemos muito, já fomos muito prejudicados, o maior problema de saúde pública do mundo ocorrido aí nesses anos todos aí de vida e nós temos que trabalhar mesmo em prol das vacinas, deputado. Então, eu quero te agradecer aí, tá? E vamos estar junto nessa empreitada. Conte comigo também Elismar Prado. Então, eu quero aqui agradecer a participação de vossas excelências, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. de vossas excelências.